Música OÊ, oÔ, 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 oÔ... Não, não tira, não pode você tirar, se quiser dá uma foto aí, tira um. Porque a cor é sonhada agora, ou se eu fosse a cor, meu amor, tia, viva meu Deus, camarada. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, veste meu amor, tia, veste meu Deus, camarada. Mãe de capoeira Ei, capoeira Camarada Ei, rei, 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 rei Camarada Ei, rei, 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 rei Se você quiser sentar ali é melhor não É, eu vou passar com o doce Porque mexeram aquela vez com ele Ei, rei, rei, rei Camarada Oi, Mãe de capoeira Ei, rei, 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 rei Camarada Ei, rei, 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 rei Trilha flaca de quadril Ei, rei, rei, rei Com o ferro de barulho Ei, rei, rei, rei Camarada Ei, meu Deus Um é de um outro, é mandiga, é mandiga, camarada Tem mandiga de faculdade, é de faculdade, camarada Ô meu Deus, sabe jogar, camarada Ô meu Deus, a capoeira, é a capoeira, camarada Ô meu Deus, bota do mundo, é, bota do mundo, camarada Ô meu Deus, bota do mundo, é, bota do mundo, camarada Ô meu Deus, bota do mundo, ruda, camarada Ô ma, ô vinha, Quanto tempo quero ver te cair Olá, 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 olá Lá na vacante da amarela Lá, onde as ondas têm que ir Lá, o moleque pisa na terra Lá, o moleque pisa no limo que pisa comer Lá, o moleque pisa na terra O Lá Olhei 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 O que o mestre que me ensinou, me ensinou a caboeira, meu amor, ele me fez esse bagulho, me deram sabedoria, me deram uma tiga também, meu amor, ele me fez esse bagulho, me deram sabedoria, meu amor, ele me fez esse bagulho, me deram sabedoria, meu amor, ele me fez esse bagulho,